Você já começou aquela nova dieta e desistiu de novo? Já teve aquela dificuldade no primeiro alimento que faltou na sua dispensa? Já sentiu que aquela mudança de vida nunca vai ser pra você? Hoje a gente vai falar sobre mentalidade. Imagina que você recebeu um diagnóstico de uma doença crônica, como a endometriose, ou por exemplo uma doença celíaca, e aí aquela montanha russa de sentimentos, depois de descobrir que mesmo tendo tratamento e a gente ficando aliviada, vem aquela pergunta. E agora? Nesse momento que você recebe a notícia e você tem aquele choque, a única coisa que geralmente vem na sua cabeça é, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ficar sem o que eu mais gosto? Como que eu vou conseguir me adaptar a essa nova rotina, a essa nova alimentação? Será que eu tenho todos os ingredientes? Será que eu vou conseguir comprar? Será que eu vou ter tempo? E mesmo assim você começa animada. E aí vem o primeiro evento social, talvez um encontro entre amigos, talvez um aniversário em família, mesmo que pequeno. E aí a própria família não entende a sua convicção, não entende as suas vontades, não entende a sua dificuldade de superar cada tentação e cada vontade, porque vontade a gente tem sempre, tem todo dia. É nesse momento que você para e pensa, será que vale a pena? E depois de algumas provações, algumas situações difíceis, um cansaço de uma semana muito difícil no trabalho, a vontade de se recompensar e até você que estava com muita fé no tratamento, eu tenho uma notícia para você. Mudança de hábito não é uma corrida, é uma maratona. E eu quero que você faça um exercício comigo. Pensa que cada sobremesa que você recusou, cada prato que você sabia que não era saudável, que você tentou adaptar e ser uma pessoa precavida, em ter a sua semana organizada, em dedicar um tempo do seu domingo organizando os pratos da semana, em talvez ter sempre um SOS, aquele lanchinho na bolsa que te salva, quando muitas vezes a vontade que você tem é de aceitar a primeira coisa gostosa que talvez não muito saudável que alguém te ofereceu, é aí que a gente para e pensa. Acho que não faz sentido. Não faz parte daquilo que eu combinei comigo mesma, e é aí que eu te peço, vamos pensar só um pouquinho, vamos fazer um exercício, uma simulação. Imagina que você conseguiu, imagina que você conseguiu superar os primeiros desafios, todas as situações sociais, imagina que isso pode ser gostoso, que isso vai ser prazeroso, que cada não para um alimento que não te faz bem é um sim, é um desafio que você supera, e você vai ficar mais forte, e a gente vai construir uma espiral positiva de superações e de sentimentos. É o sentimento, é essa mentalidade positiva que a gente precisa para que o seu corpo possa ser mais saudável. Um hábito bom puxa o outro, e de repente você tem um efeito dominó muito avassalador e extremamente saudável, e que você vai conseguir um passinho após o outro, e é esse passo a passo que eu ensino todos os dias no consultório, para que o que era difícil, de repente, ficar fácil e automático, e que você consegue fazer só aquilo que faz sentido, e só o que tem coerência com o teu tratamento e com o teu objetivo. Vamos fazer um acordo? Que tal você passar uma semana, sete dias, tirando aquilo que você já sabe que te faz mal, tirando aquelas gorduras, as frituras, as farinhas e as coisas feitas com farinhas, se você tirar o doce, faz esse teste, uma única semana. Veja como o teu corpo se sente, veja que é possível você dar o primeiro passo. Vamos ver se a gente consegue? Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva, e assim você vai receber atualizações, todos os vídeos novinhos para você.